e olha aí ó galera vocês pediram e eu até olha aqui galera o que que chegou ó a moleca ó e olha esse daqui da YZ450 esse daqui é da nossa motoca galera manjei ou não ó esse daqui é das motinhas daqui é mais pro a galerinha infantil esse daqui do pôr-do-sol com a motinha florido para quem gosta de florzinha esse daqui ó é um bacana para caramba que é igualzinho esse daqui só que não tem a motinha de sombra ó tem esse outro aqui de flor também e esse daqui ó galera galera pois é galera ó eu tenho que eu tô usando ó ó a galera pediu e eu mandei fazer mais chapéu aqui mandei fazer a primeira remessa já chegou os moleque ali na pré-temporada postei uma foto moleque todo dia pegou e se você quer comprar esse chapéu aqui ó meu neve vai ter alguém só para te atender para você poder comprar esse chapéu e aí você pode chamar lá no WhatsApp já fazer a compra para o direct do Instagram ou WhatsApp beleza é nós ó manjamos chapéuzão fica top né galera igual a gente igual a gente que vai para corrida que vai vai às vezes para pista e fica pegando sol e tudo chapéuzão é bom que não pega sol você fica bem de boa você protege e é massa né galera aí ó e é para o nosso ó a manjamos não moleque esse chapéu ficou novo aqui ó ó galera não e eu esqueci ó o Paulo já sabe gordola já sabe os moleque aqui tudo já sabe que ó vocês querem que eu fale qual moto eu comprei para o canal ou não eu comprei uma motoca nova aí para o canal eu tô com a metodora E aí ó o se eu acordou o cordola foi o negociador negociou amor não galera sério vocês querem vocês querem ou não Que eu falo pra vocês qual é a moto Fala galera, bom dia Tamo aqui pra mais um dia de pré-temporada Olha aqui quem é que chegou Cê tá doido Ué, não entendi porque os caras tão agindo não Tupão, cabeça de guidão Cê tá doido Dá certinho pra ti, ó É pro tempo ou é reto essa camisa de guidão? É o IMS Vambora, fala aí, se apresenta aí Tupão Tupão do Amor 474, piloto oficial Vita Night para o Mundial desse ano Ah, miserável Se apresenta aí meu filho Fabrício Oliveira 97, São Miguel do Guamá Galdênio, Pará, Paragominas Tiago Silva 93, Belém Ô, pelada Ô, se apresenta aí boneca Leonardo, 777 Sim, ele beija rapazes Eita porra, cê tá doido Menino lindo Paulo 12, 11 Coxinha, mano, show 12 Luiz Eduardo Ah, miserável Bruno 208 Ah, fechou o moleque Lembre, sou tio Luiz Eduardo Fechou Agora Nossa ator principal Do Blade Playboy Dizendo o Tupão Bom dia, moçada Darcy Pastrana, lá do Oeste da Bahia Piloto patrocinado agora pelo Bruco e Amarra Sejam todos bem-vindos mais uma semana aqui do CTW G21 Pra maior pré-temporada do Brasil Não Vem comigo Os moleques já chegaram meio cansados aí Estão precisando de uma motivação E o pessoal não sabe que eu contratei você pra palestra motivacional dessa semana Bom dia, senhores Eu me chamo Cidadão Quero dizer pra vocês que vocês não são bem-vindos aqui Eu não gosto de vocês Cidadão ficou doendo Vocês não estão na sua casa Vocês não estão na casa de vocês Não gostem de mim porque eu não gosto de vocês Não gostem de mim porque eu não gosto de vocês Eu não sou amigo de vocês Minhas ferramentas são minhas ferramentas Entendeu? Se eu ver alguém pegando minhas ferramentas, vai embora Se eu ver acelerando, vai embora Se rasgar na grama, vai embora Entendeu? Quero deixar claro pra vocês que vocês não são bem-vindos aqui Se comer demais vai ser incluso na notinha de cada um Pra ficar no final das contas Entendeu? E se não acelerar, se ficar por último E se não acelerar e ficar por último Vai ter que lavar as motos conosco no sábado Certo? Pra deixar claro É questão da gasolina aí, como é que é? Gasolina não pode dar mole porque o gordinho rouba mesmo Entendeu? Lunga, tirofe, óculos, essas coisas costumam sumir E é o gordinho Se perder, foi ele Ô galera, olha aqui Os meninos estão treinando aqui no areião Olha a buraqueira que tá, moço Paulinho tá fazendo legal Olha lá Agora vem o Nain E o Darcy Não era o Darcy Ah não, olha o Darcy aqui, rapaz Você é louco, mano Vamos lá, a moto virou test drive Virou test drive, né? Queria dizer assim que eu sinto Me sinto aqui grilado Eita porra Mano, eu amo, moleque Será que o cara vai cair? Será que tem como ele se mandar um copa pra gente? Um montezinho? É, mas não sei A gente tem que parar do moço Está saindo do carro do moço É todo dia, meu amigo Olha aí, ó galera Paulinho tá vindo Vem, vem, vem Ai, ai, ai Ai Vai credo Puta porra Olha, olha o suco, rapaz Dentro pra dois Olha o Darcy que traz E a barriga passa liso ali, hein, moleque Tem cultura Tem cultura, cara Olha o Leodoric É filho do Leodoric Isso é rap Isso é rap Isso é sing É o mesmo tamanho É igualzinho Deixa eu ver Olha o Brunão Olha o Brunão Olha o Brunão Eita porra É só dar divisa Eu quero 50 conto Vai pagar Como é que é? O MXGO e eu já fizemos um acerto Ficou no grau 50 conto Mas é da divisa pra lá Eita porra Rapaz, você tinha que pagar os 50 pra cortar essa barba feia Aqui tem crocodilo Eita Eita Olha o T-rex Olha o T-rex Olha só o bigode Olha que menino lindo, gente Acabou a bateria Acabou a bateria Termina, termina Vai ter que terminar Termina Eita Acabou, não é mentira desse bicho aí Acabou Acabou não Acabou não Eita Acabou a bateria Acabou a bateria Acabou a bateria, ó Eita Olha a porra Paraguai, Paraguai Paraguai é forte Você vai confiar nesses caras? Não Caramba Caramba Vem pra cá 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 Não, velho Os caras escolham a boa Não, não Não Eu vou arrumar Pera aí, pera aí Deixa eu arrumar aqui agora Agora acabou, agora é certo Humilhação retada Meio amei Tô meio amei Ficou me amei Olha aí E aí galera Finalizando aqui o treino por hoje Tupão E aí, meu Deus Ah, vai de Deus Os vídeos que você tá vendendo, nós não podemos nem falar qual vídeo que é, né? Mas vamos falar o seguinte E aí, como é que tá aí? Primeiro dia de pré-temporada, como é que foi? Um pouco pesado, né? Tem bateria de uma hora Mas foi de boa Você vai embora e antes de vez você volta de novo? E aí, meu piloto Manjou lá, hein? Agora finalzinho, se soltou Foi de boa ou não? Será que o pessoal tá gostando? Que eu tô investindo negócio pra todo mundo Eu quero que, eu quero conversar sobre isso Entendeu? Pedro, Bruninho Meu Deus do céu E aí, coxinha? Top demais, trem pesado Pesado nada, foi melhor Sem barba agora, você tá doido, moço Brunão, e aí, a mão Rapaz, esse homem tá Não, pior que nossa, velho Pior que o homem mesmo, hein, velho Eita, caralho É isso aí, mais um dia de pré-temporada A gente vai gravando vídeos aí Sempre que der Da pré-temporada Show! Hoje foi muito top Um dia muito árduo Gente, quando a gente começa A semana dos meninos Que tão começando E vem aqui pro Areião Galera, é puxado É pegado Descabacista, ó Mas graças a Deus Deu tudo certo José hoje manjou Desencantou, tá? Ele que... Galera, o primeiro dia de pré-temporada Dele tinha dois dias Que ele tinha tirado o gesso E tinha começado a pisar no chão Então assim, tava bem difícil Ele é um moleque que anda pra caramba Mas... Tava meio com medo ali Com receio Mas... Hoje ele desencantou Ele viu que ele é capaz E tá de volta É isso aí? É nóis? Vambora, moleque Galera, nós tamo indo embora Vocês não acreditam O que que aconteceu, velho Pera aí que eu vou ali Olha, pra vocês não falarem Que nós tamo mentindo Nós tamo escutando O que que foi? É a KTM, meu pai É a KTM, tá ligado, olha A moto ligou Jogaram a bala em cima da bola Segura aqui Se não vai pegar É fogo É estranho, velho Tá louco Você é louco, cachoeira? Você tá doido Pra ter falado Eu vou dar pela chuva Que doido Oi, Gordão Era a sua moto Não era não Não era não Lá ia amarra, doido Era não Era do perigo O trem lá Tava pegando fogo Ô, seu de Deus Você tá doido, velho Isso é um perigo Vai pegar fogo do carro Nas motos Tudo bem, velho Ô, gente Tava quente Quente, quente Lá dentro Tá bafado Aí você tá doido Uma motifra dessa ligada Os equipamentos As possui Essa é a galera Eu vou dar pela chuva 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 Eu vou dar pela chuva